E o interessante é o seguinte, o preço que o governo federal comprou esses respiradores é que eu fiquei assustado com relação ao valor. Senador Girão, o depoente vai se retirar, ele está embasado, determino, a comissão foi notificada a decisão do ministro Nunes Marques, do habeas corpus, número 203227, apertado em favor do depoente Wilson Whitson, com o seguinte, defiro o pedido de habeas corpus para dispensar o paciente caso queira comparecer perante a CPI da pandemia. E em caso de opção, pelo comparecimento, garantir o direito, silêncio, anúncio, me comprometo a falar a verdade, em razão de condição de investigar e não testemunha. E ele acabou de me comunicar que quer se retirar da sessão e a gente não pode fazer absolutamente nada. Agradeço a oportunidade, senhor presidente, agradeço as perguntas e tenho certeza que muito temos a contribuir futuramente. Muito obrigado.